Você sabia que o chocolate aumenta a libido? A vontade de namorar? Aumenta sim, viu? Então, use e abuse do chocolate. Logicamente, se você usar o meio amargo e o amargo, ele vai melhorar bastante a saúde, circulação sanguínea, circulação boa, melhora a irrigação lá para aquela região, que você já sabe qual é, por isso que aumenta a vontade de namorar. Mas, de vez em quando, pode dar uma escorregada, como a minha modelo que está comendo um chocolate ao leite. Não tem problema, não. Agora, no dia a dia, é melhor o outro mesmo, viu? Mas faça mais. Leva uma barrinha para fazer uma massagem na hora do namoro. Uma massagem íntima feita com chocolate. É tudo de bom. Ele não vai esquecer. E, rapaz, faça nela também.